Fala pessoal do Vintage Drama do Brasil, tudo bem com vocês? Como vocês podem perceber, eu estou num lugar bem diferente daquele lugar fechado do Estúdio 601 lá em Campinas Estou em Ubatuba, na Praia do Sapê, descansando um pouquinho, passando uma semaninha folgando um pouco Conseguindo colocar as ideias em ordem, refrescar, oxigenar um pouco mais a cabeça Mas gravar um vídeo para vocês, mas para falar o quanto é importante a coisa de você sair um pouco da rotina Não ficar muito bitolado nas mesmas coisas, para você tomar certas decisões profissionais Decisões pessoais, decisões no âmbito dos amigos Pensar nos valores e também pensar o quanto pode ser importante de você parar um pouquinho Para conseguir organizar melhor as ideias, no caso do canal Algumas coisas que eu pretendo fazer no canal esse ano, já preparando para o ano que vem Mas dentre elas, aumentar ainda mais a constância dos vídeos Postar vídeos com mais constância ainda Provavelmente dois por semana, que é seu objetivo inicial Depois, quem sabe, três por semana Que saça um por dia, que seria o ideal, mas isso demanda muita dedicação E falar para vocês que eu estou muito feliz A evolução do canal é bem lenta, porque é natural um canal de nicho tão específico Mas que os inscritos têm demonstrado cada vez mais interesse pelo material que a gente posta Tanto eu quanto o Ferrugem, né? A gente está nessa nova parceria muito legal E eu vejo que os inscritos têm se preocupado cada vez mais em dar um feedback para a gente Em ajudar, nos ajudar Muita gente que ajuda a localizar os instrumentos Informações, peças E faz muitas vezes as pontes com as pessoas que podem ser os contadores de história Os protagonistas Os protagonistas da história da bateria no Brasil Estou em contato com o Tose Que é o atual dono da Pinguim Na verdade, ele recebeu os direitos da Pinguim Para poder fabricar a Pinguim junto com o processo que ele já havia fazendo antes Então, em muito breve, faremos reportagens na Pinguim Na nova Pinguim, na fábrica do Tose, lá em Sorocaba, São Paulo Imperial de São Paulo E vai ser muito legal mostrar para vocês tanto o material de época Muita coisa que ele tem lá, que ele recebeu De herança da antiga Pinguim E também mostrar como vão ser os novos projetos dele E na verdade estão sendo A nova leva de baterias A nova geração de baterias Pinguim E conta com acabamentos diferentes Com medidas diferentes Com possibilidades extras Coisas que a gente não tinha Mesmo no retorno deles Que já era um pouco melhor, lá no ano dos 2000 Mas que isso se demonstrou ser ainda mais especial agora com o Tose Que é um cara cheio de finíssimo, é um cara muito legal Eu gosto muito de trocar altas ideias com ele Ontem mesmo eu fiquei uma hora conversando no WhatsApp com ele Trocando várias figurinhas assim E realmente é muito divertido A gente está agendando a primeira visita Então nesse primeiro vídeo Mais para ilustrar, fazer um vídeo diferente para vocês Dizer que estou feliz com o canal A trajetória ainda é muito longa Tem muita coisa que a gente pode fazer para crescer Mesmo dentro da ideia do canal Um canal pequeno, um canal específico Um assunto tão de nicho Mas que mesmo assim tem muita coisa para se desenvolver E surpresas boas vão vir por aí Tem alguns projetos legais Tem um projeto incrível Uma bateria que com certeza vai ser muito marcante no canal Vai ser com certeza a bateria Pelo menos até esse presente momento A bateria mais importante Eu acho que importância é uma coisa bem relativa Mas a bateria mais rara da coleção Que vai chegar no canal em muito breve Eu estou contando com a ajuda de alguns amigos Que eu vou apresentando para vocês com o passar do tempo Ok?